Esse é o grande Alex Brito, presidente do SEBRAE da região, que compreende aos 21 municípios aqui. Constantemente um homem muito benfeitor para a nossa região e sempre favorecendo aí, sobretudo, o microempresário e dando toda essa tona da pujança da nossa economia em Teixeira de Freitas e região. E ele traz uma notícia muito excepcional. Trata-se da taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas. Alex, notícia essa é boa para nós, né? É, Frenet, primeiro obrigado pela oportunidade mais uma vez. Como você bem disse, a taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas do SEBRAE acabou de preparar um estudo, uma pesquisa onde no recorte Bahia, Teixeira de Freitas vem no topo, ou seja, das 1.708 empresas que foram abertas em 2012, ao longo de dois anos após, 2013, 2014, 2015, nós tivemos um índice de 80,2% de taxa de sobrevivência desses negócios. Portanto, para nós, aqui em Teixeira de Freitas, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação dizer que o empreendedor de Teixeira de Freitas é motivado, é dedicado, cuida da capacitação, cuida de um bom planejamento empresarial, de forma que os dados estão aí. apareceram de forma muito satisfatória para nós. E para nós, das instituições, como o SEBRAE, como a Associação, o CDL, o SimComércio, os bancos aqui do extremo sul da Bahia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para nós é muito satisfatório poder contribuir com todo esse processo de crescimento empresarial aqui do extremo sul da Bahia. Obrigado. Obrigado.